Eu pedi que Deus mandasse chuva, Ele mandou, Senhor. E Ele vai mandar para pagar aquele fogo lá. Eu implorei, Deus, que Ele mandasse chuva, Senhor misericordioso, e Ele mandou. Eu confio no meu Deus. Eu confio no meu Deus. Ele não admira parar neste momento, Senhor. Neste momento de angústia, pela ferramenta de trabalho queimar lá, do nada, do nada. Eu não posso destravar porque está tudo travado. Está tudo travado lá, guitarra, roda, baú, não pode fazer nada. Eu confio no meu Deus, que mão de água, Senhor. Mãe de água, não pague esse fogo. Não pague esse barulho, eu não quero entender. Permíteme decirte algo. Quando tu lhe crees a Deus, estás provocando seu mover. Ves a este homem, seu caminhão estava encendendo e, em vez de quejarse, ele se pôs em pé e começa a dizer, Eu confio no meu Deus, tu és fiel, manda a chuva. E de repente, começou a llover, porque sua fé provocou uma resposta inmediata a a peticão que ele tinha diante de Deus. Então, hoje eu vim a dizer, sem importar sua condição, sem importar sua condição, sem importar seu processo, crê-le a Deus, porque quando tu lhe crees a Deus, estás provocando uma resposta a favor de ti. Quando tu lhe crees a Deus, estás provocando o mover de Deus a favor de tua vida. Crê-le a Deus. Eu deseo que Deus te bendiga e te guarde, mas também deseo que Deus aumente tua fé, para que tu puedas mantenerte firme em meio de tus circunstâncias, para que puedas mantenerte creindo em Deus em meio de tus tormentas, porque só quando lhe crees a Deus, vas a ver a glória de Ele. Em este dia, decide crê-le a Deus, decide recordar que suas promessas são fieles, e nunca esquece que Deus está em controle de todas as coisas. Que o que é impossível para ti, é impossível para mim, é possível para Deus. O que para nós é difícil, para Deus é fácil fazer, porque Ele é Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Assim que confia, porque quando tus projetos, tus sueños estão em mãos de Deus, estão seguros. Crê-le a Deus é o caminho mais seguro, e em suas mãos, tus sueños e tus projetos se vão realizar. Que Deus te bendiga.